e fala pessoal sejam todos bem vindos a mais um vídeo do canal e a edição da vez que eu quero mostrar para vocês aqui com esse software hitpal video converter é para você comprimir um vídeo como assim comprimir um vídeo simplesmente você tem um vídeo que você gostou muito a qualidade está excelente mas ele ficou muito pesado tá com tamanho bem extenso e você não consegue compartilhar você não consegue inserir em outra unidade de armazenamento que você pode fazer utilizar um software bom que vai comprimir o vídeo ou seja diminuir o tamanho do vídeo sem perder a qualidade e é o que o hitpal video converter vai fazer neste caso clique aí na descrição faça o download do software que é muito bom clique aqui na opção compressor de vídeo vai selecionar aquele vídeo que você quer fazer aí essa compressão né diminuir o tamanho e após selecionar o seu vídeo vídeo você vai clicar aqui na opção comprimir ele não muda o formato se você quiser mudar o formato você usa usa outra opção desse mesmo software tá certo mas olha só de 160 megas eu vou reduzir aí vai ficar com 82 megas aproximadamente praticamente a metade aí e claro com a mesma qualidade aí mantendo o padrão de qualidade então clica aqui em comprimir bom após terminar aqui o processo já abre automaticamente na pasta para vocês e aqui está o arquivo olha só ele ficou aí com menos do que eu imaginava ficou com apenas 28 megas aí o arquivo original eu já vou mostrar para vocês olha só o arquivo original tem 164 megas é este arquivo que está aqui olha só 164 megas eu vou até que abrir para quem tiver com dúvida 164 megas e é claro mantendo o padrão de qualidade 24 megas eu vou até abrir para vocês e aqui está baixo o mesmo padrão de qualidade que eu tinha permaneceu pessoal então é isso link tá na descrição baixa e faça o teste você vai poder comprimir os seus vídeos aí de forma rápida e e mantendo o padrão de qualidade